E aí pessoal, tudo bem? Dando a continuação aqui da nossa gameplay do Donkey Kong Culture Returns, vamos para a fase 4, Cannon Custer. Na tradução seria tipo assim, grupo de canhão, mas vamos considerar que as traduções aqui das fases não fazem muito sentido. Mas tudo bem, vamos para o vídeo. Não tem nada aqui. Vamos pegar essas bananas. Vou mais uma banana aqui. Batemos aqui para ver se tem alguma coisa. Tem mais bananas. Galera essa fase aqui é um pouco complicada, achei bem chatinha. Por conta dessas bombas que ficam caindo o tempo todo. Legal, uma moeda. Pegar essas bananas aqui. Vamos soprar aqui. Primeira peça de quebra-cabeça. Vamos tentar pegar o cacere que conseguimos. Tem que ser assim. Boa, conseguimos. Na sorte nós conseguimos. Morre. O que temos que tomar muito cuidado, com essas bombas que ficam caindo o tempo todo. E é muito chato. Legal, uma moeda. Vamos bater aqui para ver se tem alguma coisa. Certo, liberou esse baú. Certo, liberou esse baú. Certo, sério? Só uma banana. Vamos pegar aqui, ó. Uma peça de quebra-cabeça. Uma peça de quebra-cabeça. Legal. Batemos aqui. Morre. Aqui é o seguinte. Para conseguirmos ir aqui, ó, nesse barril, vamos soprar aqui, ó. Que vai subir. Esse negócio aqui, ó. Tem que ser rápido. Boa. Conseguimos. Aqui tem uma fase escondida. Boa. Será que conseguimos pegar antes que acabe o tempo? Vai, vai, vai. Boa. Conseguimos. Boa. Mais uma peça de quebra-cabeça. Show de bola. Boa. Mais uma peça de quebra-cabeça. Show de bola. Ui, quase. Vamos vir aqui. Ficamos aqui. Pegamos o G. Ou, no caso. Opa. Pegamos mais uma peça de quebra-cabeça. Opa. Tá. Vamos vazar. Senão vai dar ruim. Chegamos ao meio da fase. Show de bola. Vamos vim aqui. Pega esse barril aqui e taca aqui. Mais uma peça de quebra-cabeça. Legal. Cuidado com essa raia. Raia. Raia não. Não é. Água viva. Água viva. Não é. Mas, vamos fazer assim. Não é. Não é. Não é? Não. Não é. Não é. Não. Não é. Quase, quase escapamos aqui na sorte, bah morri ali, deu um lag, não podemos perder o Dig Kong, porque o jogo fica bem difícil, na real essa fase é um pouco complicada, sem ele vai ser bem mais difícil de passar, olha isso galera, olha isso, ai caramba, tava quase no finalzinho, tinha uma fase escondida no ultimo, mas não deu, essa fase eu achei bem chatinha, tá, faltam duas peças de quebra cabeça, mas tudo bem, outra hora a gente pega, e foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, tchau tchau.